Gente, chegamos no mercado Vamos pra cá Vamos pra cá Cristiano de Heider Esparando o ETC Esparando o ETC Esparando o ETC Esparando o ETC Rápido Esparando o ETC A CIDADE NO BRASIL 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 E vamos se afalar para fazer o cachorro. Não há? 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 Não há aqua só eigão? Nós já mostrando, um pouco요! Deixa eu moving e ligar para ela. O que é isso? Continuando. Richard. Primeiro, peace of heart. E essa má onda por aqui. E a onda que explode amanhecer então.